Música Oi pessoas, aqui quem fala é a Christy E hoje eu tô aqui com o segundo episódio da minha série Vivendo num Bolo de Aniversário E... bom O segundo objetivo Eu tava lendo os objetivos, né? Eu tenho que achar o tesouro Ai, peraí que meu mouse bateu aqui Ah, essas árvores nem cresceram ainda Eu peguei osso Ah, mas isso é meio irrelevante agora Então, pra fazer Eu peguei... não, ficou lá no outro baú Então aqui eu vou pegar A pedra Mais umas duas madeiras Não toda pedra, só pra fazer uma Picareta Porque eu quero achar esse tesouro E pra achar esse tesouro eu vou fazer o seguinte Aqui, aqui Ai Meu mouse tá sensível Eu acho que eu tava jogando FPS Mudei a configuração dele Ai pro Mine fica estranho Aqui Agora tá me dando fome Eu tenho que pegar Sai, ovelha Sai Sai Sei que eu tenho que salvar vocês Mas vocês estão chatos, hein? Ih, bugou Ih, buguei junto E agora? Ai Até travei aqui Eram muitas cores Tá, deixa eu pegar uns ferros aqui Que eu preciso de ferro Pra fazer tesoura Que daí fica mais fácil De me lidar com a lã Acho que é só pra isso mesmo O ferro Aqui fiz um esconderijinho Ai, sai, ovelha É você, a amora A ketchup tá lá em cima O povo confunde Só eu que sou mãe Sei a diferença das ovelhas Já, deixa eu pegar tudo Já aqui Que daí já me livra De uma vez Dessa parte Ai Ih, perdi um Aqui E agora? Pra zoveira não pular lá E se matar Daí aqui pra voltar Ah, tem mais aqui Ah, nem vou pegar agora Tá, aqui Pô, ovelha Tá Pensa 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 Aí, pronto Consegui Meu Deus do céu É mais difícil Você desviar das ovelhas Que qualquer outra coisa Tá Ai, meu mouse Perdi meu mouse Pronto Voltamos Aqui Não vai crescer Tô bolada Essa aqui cresceu Acho que essa aqui não tá num lugar bom Depois eu troco Tá Agora eu esqueci o que eu ia fazer Ah Uma fornalha Não, 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 não Não, não, não Aqui Vamos ver onde que Onde eu vou colocar a fornalha Vou ter que Quebrar aqui Aí eu coloco a fornalha Bonito 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 Aqui Carvão E o ferro Aí Agora a gente espera um pouquinho Pega mais essa lã Não, tem um bolo aqui Hum Não Eu ia colocar Será que dá? Não Deixa eu ver Onde eu vou pôr o meu bolinho Aqui Pro lado Ah 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 Não precisa Ah 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 Nunca mais Olha Que Que da hora Eu não vou precisar fazer tesoura Ah Agora tudo faz sentido Mas eu preciso lembrar como faz isso Tudo faz sentido agora Vou até pôr o bolo aqui Nossa Tá com fome Pra comemorar E eu me prendi Mas tudo faz sentido agora É Como que faz mesmo isso Eu não vou lembrar E o pior é que eu vou ter que fazer um lugar de pedra Porque se eu for colocar Lava aqui Vai pegar fogo Vocês estão tipo Ai ai Então é isso Peraí Acho que eu vou dar aquela pausa e procurar um vídeo de como faz gerador Poxa Eu lembro que era dois dias Aqui Eu vou dar uma substituída aqui Por pedra Por pedra Mas eu acho que pra pôr a lava só né Porque pra água não importa Aqui 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 Tá certo Tá certo Bonito Aí pelo que eu lembro eu tenho que colocar água aqui Mas eu quebro um aqui Eu acho que era isso Aham Viu gente Nossa Eu nem precisei ver vídeo Eu lembrei Só que isso aqui é perigoso né Ó Já tá pegando fogo Isso que eu tenho que cuidar Então eu vou ter que pôr aqui também Acho que agora não pega fogo Tá Ai eu tenho pedras Ai que alegria Ó Já cumpri dois objetivos Só que eu tenho que ficar aqui embaixo pra pegar Ai buguei Nossa Que bugada louca Tipo a mouse tá muito louca Eu vou ter que mexer Não sei se menino Ah Ignorem Desculpa Desculpa Vou ficar aqui em cima mesmo Eu não tô tão bugada assim Só que assim vai pra lá Vou ter que ficar aqui Ah Não quero mais Aqui ó Lala Agora eu vou pegar pedra Agora Os objetivos Do vídeo de hoje Eu já cumpri Que era Achar um O tesouro Que eu achei sem querer Nunca mais eu vou achar um tesouro assim E fazer o gerador Não era nem fazer o gerador Era Fazer um lar melhor Pra resolver Meu Deus Acho que todas as ovelhas Caíram Ovelhas Por que Vai você também Você tá sozinha aqui Vai Vai lá Vai amiga Vamos Vai Vai lá com as tuas amigas Pronto Agora tá mais tranquilo Pra Eu expandir a área Para as ovelhas Mas olha Que bonito Elas não vão sair de lá Então eu acabei Confirando as minhas ovelhas Sem querer E eu acho que Eu vou Preparar o terreno Eu vou Pegar pedra E vou aumentar Um tanto Pra qual direção Eu acho que Eu vou fazer uma ligação Lá com a casa das ovelhas E E é isso Eu vou Encher de pedra Até lá Eu vou dar um corte Aqui porque Eu acho que Essa parte é chata Já volto Gente Eu peguei um pack De pedra Aí eu voltei Pra gravar Só pra ir colocar Mas olha Tanto de mob Que apareceu lá Ai Enquanto eu acho Que Olha que louco Dois endermen Dois esqueletos Eu só peguei um Treco Vou dormir Eu só peguei um Negócio de pedra Eu vou colocar ele E vou fazer outra coisa Ai Ai Deixa eu ver aqui Ó Tão pegando Meu Deus Olha lá Festa Festa do queima Queima Bom Eu já vou dar uma Aumentada aqui Não Não Eu não tenho nada Com o senhor não Não trava Não trava Na luta Não sei porque Eu tô dando Umas lagadas No mine Ai meu Deus Eu vou morrer Porque eu tô lagando Não Vem pra cá Esqueleto Vem Vem não Vem não Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Tchau Eu tô batendo nele Como uma picareta Sério que você veio aqui? Nossa senhora Ele entrou na minha casa Com Enderman Sai daqui Ai ai Além de apanhar pro esqueleto Agora tem um Enderman na minha casa Por que Enderman Justo Eu gosto tanto de Enderman Ok Nossa Coloquei bonita essa pedra E acabou E acabou minha picareta Eu tenho que guardar Eu tenho que guardar Três pedras Pra ela fazer outra Aqui Olha Eu acho que eu vou fazer minha casa Pra lá Quando for pra fazer Tô pensando ainda Nos planos Da Da arquitetura A gente deu uma evoluída já Porque eu consegui o meu geradorzinho Mas o que eu ia fazer Que eu voltei a gravar Aqui 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 Tá bom Já aumentei um pouco Era isso aqui Cadê Aqui Tá bom Aqui Aqui Pra fazer a minha hortinha Eu preciso fazer isso aqui Aqui Aí eu vou emprestar um pouquinho aqui Você É bem isso mesmo Peraí Deixa eu pôr o do gelo primeiro Aqui Lá Ai Aí você volta Pronto Agora eu tenho água Você tá aqui ainda? Tá Olha Eu acho que eu fiz até Eu acho que tinha semente no baú Deixa eu ver De melancia Essas coisas É Depois eu vou buscar terra Pra Fazer uma hortinha Bom Mas acho que por hoje Já tá bom Eu vou Acho que eu vou fazer Vocês me respondem Vocês querem que eu faça em off A expansão do terreno Ou como é uma série Meio que só eu Na sobrevivência Vocês querem ver tudo Eu quero que vocês respondam Porque se não dá Eu corto Agora Você tá roubando terra Filho As coisas já são escassas Aqui você vem e me rouba Eu não vou olhar pra você Não Eu não olhei Olhei sim Poxa Você vem e me rouba E essas aranhas Eu acho que eu preciso De uma espada É Mas isso eu faço depois Bom gente Mas me Tô bonita Me respondam O que vocês querem Que eu faça Se vocês querem Que eu corte Ou que eu faça Tudo com vocês Então é isso gente Um beijinho E até a próxima